Uma mídia contra o Brasil A Folha de São Paulo, mais uma vez, fez um editorial atacando o governo do presidente Lula Qual que é a ideia da Folha? A ideia da Folha é a seguinte O Estado brasileiro, o povo brasileiro, é dono de mais da metade da Petrobras O povo brasileiro tem ações substanciais da Vale A empresa Vale, que foi privatizada pelo governo do Tucano Fernando Henrique Mas, apesar de ser dono de ações, na opinião da Folha, o povo brasileiro Ou seja, o seu representante eleito, Luiz Inácio Lula da Silva Não pode decidir o que acontece com essas empresas Tem que se deixar tudo a favor da vontade do mercado Não impressiona ninguém que foi exatamente isso que o governo Bolsonaro fez quando privatizou a Eletrobras Vendeu a Eletrobras de um jeito que as ações do governo praticamente não valem nada Porque ele não pode opinar sobre o futuro de uma companhia tão importante quanto a Eletrobras Essa é a vontade no fundo da Folha Que o Brasil, apesar de dono das suas riquezas, apesar de dono das suas empresas Não possa decidir o seu futuro Que o futuro da riqueza do Brasil seja decidido pelo mercado financeiro E que todo lucro vá para a mão de acionistas E que nada se reveta em favor da sociedade Mas não é isso que o presidente Lula está fazendo no governo federal E não é isso que o povo brasileiro quer quando elegeu o presidente Lula E não aquele vagabundo do Bolsonaro Então, Folha, é melhor você se acostumar Porque agora a Petrobras é do Brasil E o governo brasileiro vai fazer exatamente aquilo que é necessário Para o Brasil se desenvolver e ter qualidade de vida para toda a sua população